Você é a coisa mais linda que nasceu para mim Mulher, mulher, nasceu para mim Ó a coisa mais linda, mulher, mulher Se o cheiro exala o perfume das rosas E é a flor mais cheirosa do meu jardim Por isso eu me passo por sol e te aqueço Viro líquido pra te umedecer Minha flor querida, tu não podes morrer Me passo por sol e te aqueço Viro líquido pra te umedecer Minha flor querida, tu não podes morrer No final de tarde tudo é tão lindo O sol se esconde lá no infinito É gostoso acordar em teu corpo Como tocar se entregar E poder te dizer Foi tão lindo te amar Pois é Que Deus me ajude A ter você para mim Assim, sem fim Que Deus me ajude A ter você para mim Assim, sem fim Assim, sem fim Para você, mulher Rolou, rolou A melhor coisa do mundo É amanhecer contigo É amanhecer contigo Enquanto você dorme Me sussurrar e sussurrar No teu ouvido Te acordar devagarinho Pulinar no teu umbigo Como ontem Teu desejo fez comigo E te ver se espreguiçando E te ver se espreguiçando Com um rosto tão risonho Como sempre convidando Pra eu entrar no teu sonho E dizer que eu te amo Te amo Sem entregar com euforia É melhor maneira de dizer Bom dia Começar um novo dia Com essa alegria Antes do café Antes do café Antes do café